A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te morda de tudo ele cuida Deixa ele te ensinar Deixa ele te ensinar Deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar Enquanto ele te morda de tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Deus está te ensinando a ser forte 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais Como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Como pode entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Busca Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus Uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Fale comigo Se preciso for Com os joelhos Escalejados Se o aclamar De madrugada Até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel Eu vou orar Como Ezequiel Eu vou profetizar Como Davi Eu quero adorar Como Daniel Eu vou orar Como Ezequiel Eu vou profetizar Como Davi Eu quero adorar O segredo da vitória Eu vou te contar É de joelhos Que eu vou lutar É de joelhos Que eu vou vencer É de joelhos Que o céu se abre Deus manda a resposta E me faz entender Que é de joelhos Que eu vou conquistar É de joelhos Que eu recebo o poder De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus Uma resposta Preciso ouvir a Tua voz Senhor Fale comigo Se preciso for Com os joelhos Calejados Sigo a aclamar De madrugada Até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel Eu vou orar Como Ezequiel Eu vou profetizar Como Davi Eu quero adorar Como Daniel Eu vou orar Como Ezequiel Eu vou profetizar Como Davi Eu quero adorar O segredo da vitória Eu vou te contar É de joelhos É de joelhos Que eu vou lutar É de joelhos Que eu vou vencer É de joelhos Que o céu se abre Deus manda resposta E me faz entender É de joelhos Que eu vou conquistar É de joelhos Que eu recebo o poder De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu volto a amar De joelhos Eu vou chorar De joelhos Eu vou suplicar De joelhos A vitória vem Pra quem espera De joelhos É de joelhos É de joelhos Que eu vou lutar É de joelhos Que eu vou vencer É de joelhos Que o céu se abre Deus manda resposta E me faz entender É de joelhos Que eu vou conquistar É de joelhos Que eu recebo o poder De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Você me faz vencer Não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Ah, 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 Yeshuah. Ah, 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 Yeshuah. Ah, 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 Yeshua Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Uhu Oh 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 Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos vem notificar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Manda avivamento sobre cada irmão Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu Brasil O meu fôlego O meu fôlego Tu és Em Teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso É vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso Teu sorriso É vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as luzes se apagam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus 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 quando lhe falta tudo É com a Deus quando lhe falta tudo Eu sei o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer de todo meu coração Por ter preenchido o vazio da minha alma E me enverte o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo mais sem sua presença Não vivo mais sem sua presença Eu vivo mais sem sua presença Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci 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 Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço Para mim 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 Para Para mim 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 Paraus Por Para mim Para para mim Para mim Por Para mim Para Naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome dele Que o cego enxergou Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Quero conhecer mais de ti Eu quero viver Algo novo Vem me visitar hoje aqui 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 Eu quero viver Algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Tu és bem-vindo aqui Vem me visitar hoje aqui A casa é sua A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Bendice, oh minha alma O Senhor Bendice, oh minha alma O Senhor Por tudo que receita Em minha vida Bendice, oh minha alma O Senhor Meu coração Alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração Meu coração Bendice, oh meu coração Bendice, oh minha alma Pelo teu amor Bendice, oh meu 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 amor Alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor E pra Te adorar Meu coração Alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu Te agradeço Pelo Seu amor Pela Tua graça Pelo Teu favor Eu Te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Oh 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 Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos De Guadal Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Para em todos os seus caminhos Te guardar Oh, 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 oh Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no arderas Não, não A seus anjos dará ódio ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso